As imagens que acabam de ser divulgadas agora de Pelé são assustadoras. Você olha pra cara dele e ele parece realmente uma pessoa desfigurada, não parece ser a mesma pessoa que nós conhecíamos. Gente, ele, a família, a filha acaba de fazer um comunicado diretamente do hospital, a situação não é das melhores e eu tenho pra vocês todas as notícias, esse boletim acaba de sair e é claro, eu tinha que trazer essa informação pra vocês. Prepare o coração pra você que é fã de Pelé e pra você que não é tão fã assim, porque o Pelé, gente, apesar de ter sido o rei do futebol e de reino, ele não tem nada, né? Rei é só Deus realmente. Ele fez muita maldade, principalmente com a filha dele, a Sandra, quem não se lembra, judiação. Nós nunca esqueceremos aquela filha ali numa cama de hospital, né? À beira da morte, pedindo um abraço do pai e ele negou. Teve sim coragem de mandar uma coroa de flores no dia do velório da filha, onde ele nem compareceu. A família até devolveu a coroa, né? Ele disse, usa essa coroa pra você, Pelé, na sua morte, né? Porque quando mais precisou a Sandra, a tua filha, que tanto te amou e tanto desejou estar com você, você a ignorou, você a tratou com indiferença. Mas tudo bem, coisas do passado, o que importa realmente é a situação atual dele. E antes de contar pra vocês, né, todos os detalhes, eu queria pedir pra você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, apertar o sininho pras notificações. E claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é o mais importante. O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho pra todo mundo, tá bem, meninas e meninos. Gente, como sempre, eu vou deixar pra vocês aí de baixo o link do meu Instagram, do meu outro canal e também do meu videoclipe novo. Quer ver o Ronaldo cantando? O link está aí de baixo. E mais uma vez, um muito obrigado a todas vocês, todos vocês que têm orado pela minha vida, tem chegado ao meu coração, a montanha tem sido movida e eu creio na minha recuperação 100%, e em breve, se Deus quiser, eu terei um milagre pra contar pra vocês. Vamos então ao Pelé que tem de... olha isso, gente, prestem atenção, tá? É um boletim médico atualizado de estado de saúde do rei. Ex-jogador, teve um tumor no colo direito, identificado a partir de exames e retirado no início do mês. Vocês já estão vendo a foto aí do Pelé, né, gente, como ele está hoje. Olha aqui, olha a imagem do Pelé. Ele parece que nem está em... sabe, está meio voado assim, um rosto muito diferente. Apesar de estar sorrindo, você percebe que algo não está bem com o Pelé. Bem, Edson Arantes do nascimento, o Pelé, de 80 anos, sofreu uma instabilidade respiratória na última sexta-feira, dia 17. O rei do futebol precisou ser transferido para uma unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein, que fica na zona sul da cidade de São Paulo. O quadro de saúde de Pelé se estabilizou e agora ele deixou novamente a UTI, passando para cuidados semi-intensivos. Segundo o boletim médico atualizado, divulgado pelo hospital, de acordo com a médica, o ex-jogador está estável no que diz respeito à respiração e ao coração, seguindo a recuperação do pós-operatório. Edson Arantes do nascimento apresentou breve instabilidade respiratória na madrugada de 17 de setembro e, como medida preventiva, foi transferido para a unidade de terapia intensiva, a UTI. Após estabilização do quadro, o paciente passou para cuidados semi-intensivos, informa o trecho do boletim médico. A nota finalizou com as informações de que agora ele está estável do ponto de vista respiratório e cardiovascular, seguindo em recuperação da cirurgia. Na tarde de ontem, sexta-feira, dia 17, Kelly Nascimento, filha do rei, publicou um texto nas suas redes sociais informando que o pai estava se recuperando bem. A imagem escolhida por ela é uma foto ao lado do pai famoso. Pelé foi submetido a uma cirurgia para retirada de um tumor no colo direito, em 4 de setembro. No dia 15, ele teve alta da UTI e estava em processo de recuperação no quarto do hospital. Esse tumor foi identificado após uma bateria de exames. Bem, gente, o nosso desejo é que realmente o Pelé se recupere, né? Já é um senhor de 80 anos. Aqui, né, quem somos nós? Nós estamos aqui para julgar, nem para desejar o pior para o Pelé. O que nós desejamos realmente é saúde plena, que ele se recupere o mais rápido possível. Mas, claro, né, você vê aí o amor que ele tem com os outros filhos, né, gente? Com a Kelly, com o outro filho dele também, que é um jogador, que agora nem me lembro o nome, mas é um cara que já foi até preso também, né? Enfim, ele dá muito amor para os filhos dele, né, que conviveram com ele a vida toda. Mas aquela que realmente precisou dele num momento tão difícil da vida, né, que foi uma fase de estar doente, uma fase onde você precisa da atenção, do carinho, do amor, da família. E, às vezes, infelizmente, é isso que acontece em grande parte das famílias, né? No momento que você mais precisa dele. Eu falo isso com amplo conhecimento, porque é assim que acontece na minha família também. Eu acredito que em muitas das suas famílias é a mesma coisa. Na pior fase da sua vida, né, igual eu, por exemplo, que passo já quatro anos sofrendo com uma deprê, né, gente? Aquela coisa super triste que ninguém merece realmente. Passei por alguns problemas de saúde, um acidente há pouco menos de dois meses atrás. E você olha para o lado e aquelas pessoas que estavam com você na época que você estava bem, desaparecem, né? Claro que a minha situação com a situação da Sandra e o Pelé é completamente diferente. Mas ele perdeu a oportunidade muito grande de ter uma lembrança boa da filha, né? Um abraço, uma despedida. E ele não fez isso agora, né? Pelé, muito doente. As imagens dele em cadeira de rodas para lá e para cá estão espalhadas nas redes sociais. Então, só por isso você vê que a caminhada dele, né, gente, já está chegando ao final, né? Porque, infelizmente, a vida tem um tempo para terminar, né? Nós não temos vida eterna na Terra. A vida eterna acontece quando você é um bom ser humano e Deus te concede a possibilidade de ir morar no céu. Mas pessoas que fazem tanto mal, né, a gente fica em dúvida. Será que essa pessoa realmente conseguiu ter o perdão de Deus? Será que essa pessoa se auto-perdoou? Será que essa pessoa está com a cabeça tranquila, né? Será que ele dorme bem à noite sabendo que a Sandra se foi sem receber um abraço? Tem tantos anos isso que ela morreu, né? Mas a gente continua falando. Por quê? Porque são exemplos que fazem com que nós possamos usar esse momento para sermos pessoas melhores, né, gente? Se você tem um familiar, alguém que você já não fala há muito tempo, seja pessoa humilde, procure, converse, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Talvez aquele abraço significaria tanto para aquela pessoa que hoje já não está entre nós. Amo vocês, meninas e meninos. Um ótimo final de semana, meus amores. E eu volto daqui a pouquinho porque hoje tem vários vídeos para vocês. Hoje eu estou animado. Até mais tarde.